Música Olá, para o vídeo de hoje eu decidi fazer uma coisa muito diferente do que eu costumo fazer Eu comprei uma base coreana Eu não sou muito boa em relação a maquilhagens e essas coisas Mas são coisas que eu gosto e principalmente gosto de outras pessoas fazerem Eu sou um desastre ambulante quando toco a maquilhagem porque eu não sei me maquilhar Este foi o BB Cushion que eu comprei Eu comprei na cor V203 Eu não sei se a cor me vai ficar bem porque as raparigas coreanas são muito brancas E esta era a cor mais escura Mas ainda assim pode ser muito branca Muito honestamente eu decidi tentar porque eu não tenho a pele muito escura Mas eu acho que existem coreanas com a pele ainda mais clara que a minha Por isso é que eu comprei a cor V203 Isto abre assim E aqui está isto e depois abre assim e aqui está o BB Power Por isso eu vou abrir Ai, espera Quando o BB Power acabar, acho que vocês também já devem ter calculado isso É óbvio que dá para mudar o refill É muito fácil trocar isto e basicamente vocês têm de colocar os dedos aqui em baixo Não, não está a querer sair Ah, já está Carregam e isto sai e a caixinha fica assim Vamos então passar agora à parte pela qual eu quis filmar este vídeo Que é testar o produto Vocês têm de carregar para isto ficar assim E podem começar a espalhar É a minha cor Será que é a minha cor ou não é um bocadinho mais escura? É um bocadinho mais escura, não é? Uou Adoro esta base Este BB Cream E eu digo sempre base Porque eu não sei diferenciar base BB Cream Isso é o tom mau que eu sou na maquilhagem E assim, a minha pele parece outra E aqui, tipo, como estava até o sol Não sei A minha pele parece muito oleosa com este produto, não parece? Eu tive muita sorte porque acertei na cor que escolhi Se calhar até se comprasse a mais abaixo Até não fazia muita diferença Porque eu sou muito branca mesmo Mas também como estava a ir agora a época do verão E apanhar um bocadinho de sol E essas coisas todas Apesar de eu não gostar de apanhar sol Mas a cor está certa Uma coisa que eu não gostei assim muito neste produto É que vocês podem ver aqui Tipo, parece que a minha pele está toda oleosa E não está É o produto mesmo Eu não tenho muito mais a dizer Porque eu já vos disse, eu não percebo nada de maquilhagem E provavelmente há coisas que eu disse aqui que não estão certas E pronto, o vídeo fica por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostarem, deem um like Se inscrevam no canal E até uma próxima Beijoca